Deixa eu aproveitar que hoje foi um dia que eu apareci quase zero pra vocês aqui E eu vou mostrar a fazenda sem nenhuma modificação, do jeito que a gente tinha comprado ela Óbvio que agora já tá toda a equipe lá, já vendo tudo Vai mudar muita coisa Preparados, certo? Olha que vibe massa Olha que vibe massa Olha que vibe massa Olha que vibe massa Oi Carlinhos, tu disse esses dias que queria uma mulher arrumada, bonita, de um sorriso bonito, né? Agora eu sei que tu gosta de gente feia também, se tu quiser uma menina feia Os girassol começaram a nascer Lembra que eu disse que a esperança não ia morrer? Carlinhos, cabeça de puiga viu meu vídeo E mais de 5 milhões de pessoas também Peraí, mas eu nem me apresentei Acho que eu já disse que sou Laiane Suelen, chapa de rato E que eu tenho vários animais dóceis, né? Ê, Laiane Carlinhos, 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 fofinho, olha aqui de novo, dá uma oportunidade pra essa vaqueira e chama na bota Carlinhos, me leva pra casa da barra da edição da fazenda Leva Fala Carlinhos, me chamo o Alves Costa, sou daqui de Manaus, da Amazônia Sou influenciador visitado Dançarino E eu família, este aqui não é um vídeo de receita e nem dos conteúdos que vocês estão habituados a ver aqui na página, mas E aí, você tá foda? Olha o que a gente tem que pedir pra fazer Pipoca de micro-unda Tá você, peixe Mentira sua, que eu nem perdi Tá que tá essa dieta, viu doutor? Não, porque eu não vou... Tá chovendo Tá chovendo, comer saladinha com peixe Sim, eu comi bem o dia todo Aí à noite você bota pra... Não, à noite eu comendo um pouquinho Não posso cortar tudo não, senão fica loucura Aí à noite você bota tudo pra perder o seu dia, olha Logo de micro-ondas, é ótimo o palco de micro-ondas, viu? Faz o contrário Olha, despace Minha gente Pra dormir E serve pra quê? Esse cotovelo aí do rosto, hein? Isso aqui me acalma Ih, é com esse osso na cara Porque aí meu braço só tem osso É uma das manias que eu tenho quando era mais novo Meu braço só tem osso, minha gente Mas por que que ele vai ficar essa mania, hein? Falei Falei mais Outra que eu mais amo Olha pra aí Sabia que eu amo essa mania? Não, mas tá ficando velho Aqui tem bem um pouco Pegava tanto assim, Adriana Deixa eu pegar aqui, olha E aqui tem, viu? Vai ter a chantar, né? Agora eu gosto de pegar a batata A batata do pretinho, então Quando eu pego Assim, ó Aqui é essa mania, vem de novo, acredita Pegar na batata? Pegar Não, pegar Pegar na batata ou aqui no braço É, fica assim, ó Tô vendo? Assim, na batata Não, meu, você não achou nada Olha, você pegou E outra mania que eu amo muito é essa aqui, ó Cada doido com a sua mania, ó Eu pego o cotovelo, boto na testa e fica assim Meu Deus Eu quero você na minha festa Eu vou ser dono da boca Mas se eu vou ser dono da boca Eu não vou pra festa de... Pobre não É pra festa de milhões O aumento da Emily, né? Mulher, Vanessa Eu não ligo pra isso, não Quero saber que a festa é sua Eu vou por você Não é pelo que vai ter na festa, não Entendo? Gente, alguém que mora aqui em São Paulo Ou em qualquer lugar Sabe onde é que eu encontro essas balas? Que foi a bala mais gostosa Que eu já chuprei na minha vida De caramelo Essas balinhas aqui, ó Pesquisem aí, vá Que vocês são rápidos Aqui em São Paulo Onde é que vende? Vá, pelo amor de Deus Eu preciso chupar isso aqui Na calada da noite, olha Safadão Safadão, você representou agora Eita Negócio bom do crânico Melhor que barra de ouro, viu? Olha, ele veio no saco preto Segurança que trouxe Quem me fez que... Quem foi que te deu essas balas, Preitão? O Safadão Não viu o que tinha na casa dele Que o cara não queria muito Essa bala que ele roubou Da casa do Safadão Não, porque eu tenho que trazer Do avião Mas lá também não tinha? Quando a gente vai assistir Eu sei que não tinha Ou pra ter a dieta? Não, me dá uma bala só Eita, nutricionista Nutricionista Vem aqui amanhã Aí você faz A Andreia, a Cassinha, a Adriana Pesar As suas comidas Pelo dia Ah E pela noite o peso vem Oi Mas você vai conseguir Você vai conseguir Tô aqui lhe dando força Vamos comer alguma coisa Não é gostosa não Tá me chamando pra comer besteira Preto e a general Eita, com a general General e nada Foi a mesma coisa Não, preto e isso não A general Não, não, não Vou explicar o que tá acontecendo Não é, doutora Vanderlei Eu vou dizer Mas é melhor Vou dizer Eu estou fazendo Sem fazer dieta Imagina com dieta Não, eu estou fazendo A dieta O dia todo Chega a noite Preto, comecei Tem três dias Normal Então eu tô Não tô treinando ainda Por causa desse negócio aqui Quando eu voltar a treinar É tudo certinho Mas eu já tô fazendo dieta Pô, tô comendo Tô treinando Tá vazando na dieta A noite Vou abrir a sua gavetinha Ali do esconderijo Não, não Vem cá A noite é que eu ainda Ele já perguntou daqui Porque a gente não tava Se filmando mais Vocês dois na mesma casa Como dois estranhos Deve ter acontecido Alguma coisa É porque a gente não tava Querendo se filmar Não tira Entendo Eu tava se estranhando Eu também Isso não Pô, fica dando Entender A vida Da gente Ele sabe em tudo Não gosto mais nada Não entendei Minha vida não Olha Macho É tu que come Tu é o livro aberto Não Mas não tô mais tão aberto Senão Então vou tirar esse vídeo Agora já foi Eu posso apagar Não, né? Preto, sou bonitinho, né? Você é lindo Para não para analisar assim Eu tenho uma carinha de Tá muito feio do caralho Não, né? Não, né? Não pinhou Acabei fazendo um Um rap pra mim Isso aqui é saudável Que é tudo integral Carne seca Coloquei o tomatinho Agora eu tô colocando alface Enquanto o meu filho já tá comendo Ouvinho de páscoa Opa, fale A luz do chocolate Nutricionista Tem luz do chocolate na dieta Pão de mel Boa Esse bolo eu foguei pra vocês Ele tava cheio Esse bolo, vocês lembram? Então não foi o rato Que comeu esse bolo Eu conto ou vocês contam Quem foi que comeu esse bolo? Vocês lembram como tava esse bolo cheio Ontem Vocês sabem que eu não gosto de doce Então não cheguei nem perto Quem foi? O orgulho da nutricionista Prito não pode não Prito não pode não Fazer isso, vida Prito não muda nada Prito, será pra segurar o queixo? É o queixo que tá aí, Nuga Você tava com nojo, era? Não, porque já tava molhado, né, pão Amei você bota a outra Amei, bota Nossa, chega, tô sentindo agora aqui Ó, tá um pouquinho doloridinho, viu, pião? Não é legal? Mas eu acho que a papada foi embora Ele vai desistir muito, né? Vamos botar um filme, vamos ver Aquela faixa, não, 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 pra usar Não consigo não, porque aquela faixa é muito ruim Vai dormir? Quer uma pipoquinha? Quer um pãozinho de mel? Chocolate? Quer? Se quiser Não, meus amores Porque eu tô namorando Jamais eu vou esquecer o Lucas Guimarães Porque o Lucas Guimarães é o amor da minha vida Eu posso tá namorando que nem eu tô Mas o Lucas jamais vai sair da minha cabeça Jamais ele vai ser esquecido por mim Deus me defende, Deus me livre Né, isso? Amo muito ele Acho ele muito lindo, eu não acho, né? Ele é muito lindo, meu macho Porque o Lucas, ele é meu macho, Guimarães Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto